Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que não é técnico, não é tático, mas é um momento talvez histórico para o futebol brasileiro, porque o treino, um dia de treino, um dia do seu treinador com todo o seu elenco, podendo passar as ideias dele, nunca foi tão importante. E obviamente isso se dá pelo fato de nunca teve uma pausa tão grande no futebol brasileiro. Ou não é comum, pode ter tido alguma que eu não me recorde, mas o que eu venho trazer para vocês é que o primeiro ponto claramente é físico. Mesmo já estando no terceiro, quarto mês da temporada, os clubes ainda iriam evoluir ao longo do ano, e o Atlético, usando o time Sub-23 no Campeonato Paranense, ainda teria uma vantagem, mesmo jogando alguns jogos ali, teria uma vantagem, porque tem uma pré-temporada maior, consegue se preparar mais, ser o grupo principal, né? Então, seria um momento ali que o Atlético sairia na frente dos seus adversários, algo que vem acontecendo já nos últimos anos. O Atlético sobressai no final de temporada, acho que isso ficou muito claro no ano de 2018, que o Atlético começou a voar no ano passado também, né? O Atlético teve uma arrancada no Campeonato Brasileiro, o título da Copa do Brasil. Então, só isso já eleva o fato da necessidade do treino, porque o Atlético, que citava alguns passos na frente, não está mais. E mesmo nesse momento inicial, saindo de uma pré-temporada, você já estava com os níveis acima do que você estava hoje. Agora você vai partir do mesmo ponto que seus adversários, que é algo que pode acabar te igualando em algumas questões, aos seus adversários que você poderia estar na frente. Mas, enfim, você vai ter que recomeçar junto com eles. Aí, seus setores de fisiologia, seus profissionais do departamento médico, da comissão técnica, vão precisar se sobressair para essa vantagem voltar, porque os clubes estão mais preparados que outros para momentos de crise, para momentos de desenvolver fisicamente um jogador. E tenho certeza que a estrutura do CT do Cajun, a estrutura da própria baixada para treinamentos, é muito boa e vai botar o Atlético num lugar legal, em comparação aos outros clubes, porque se você parar para pensar, tem clube ali que não tem nem centro de treinamento, tem clube que tem uma estrutura muito aquém do que o Atlético oferece, isso eu estou falando de Série A de Campeonato Brasileiro, não estou indo nem tão abaixo. Então, beleza, esse primeiro ponto físico era meio óbvio, mas o momento do Atlético também exige muito que esses momentos do Dorival com o grupo, que esses momentos de jogadores chegando, esses momentos de estar todo mundo junto, é muito importante, porque o Dorival falou aqui e falou em vários lugares, que o momento do Atlético é um momento de reconstrução, e é muito difícil você entender qual o contexto o clube está inserido, mas é esse, não tem mistério, o Atlético está se reconstruindo, o Atlético perdeu muita gente, tem muita gente chegando, hoje saiu a informação do Giovanni, vocês provavelmente são merecidos de amanhã, mas hoje saiu a notícia do Giovanni, o Tem José Aldo, não tem tanta gente chegando. Então, esses momentos desses jogadores com o treinador e dos jogadores que estão lá também, é muito importante para o Dorival passar as ideias dele, para esses jogadores criarem mais entrosamento com seus companheiros, para esses jogadores conseguirem entender melhor o que eles estavam errando, porque tinham erros claros, todo mundo viu a falta de criatividade no meio campo, viu, por exemplo, como o Carlos Eduardo vinha falhando no contra um, viu N situações, quantas bolas estava desperdiçando nessa troca de passos, então, eram situações claras, e as situações boas, o que o Atlético estava acertando, o domínio do jogo, um domínio, às vezes, muito sem fertilidade, sem criar chances, acabou, precisa ser elaborado, precisa evoluir, para o Atlético chegar num nível que vai precisar, com o afunilamento das competições, aumentar seu nível, e o nível de exigência das competições também aumenta, então, é uma comemoração, é para dar graça a Deus, para o Atlético pode voltar a treinar, porque é um momento importante, que cada dia de treino vai ser muito relevante, e vai ser muito relevante para os jogadores mais velhos, e para os mais jovens também, cada momento, no treinamento principal, de Reinaldo, de Pierre Santos, de Juan Patrick, de Pedrão, de Pedrinho, de Visório, enfim, é muito importante, porque para eles, aquilo é um universo novo, o grau de exigência de enfrentar um Palmeiras, talvez seja o mesmo grau de exigência, para um garoto como o Reinaldo, que é muito talentoso, como um garoto como o Jajá, que é muito talentoso, enfrentar um Thiago Heleno, e um Aguilar no treino, já que, na base, eles se enfrentavam com Danilo Bosa, Balber, jogadores de um nível menor, então, você está botando isso para os seus jovens, um nível de exigência muito grande, um nível diferente, do que eles estavam acostumados, então, para aquele papo de treino, treino, jogo em jogo, até pode ser, mas quando você promove esses jogadores, eles querem mostrar os serviços, mas eles também estão encalhando um mundo novo, e para os jogadores antigos, mais velhos, os famosos medalhões, eles precisam criar uma estrutura, para aguentar toda a temporada, para aguentar 90 minutos de um jogo, porque muitas vezes, na temporada passada, Adriano, Lúcio, Jonathan, jogavam 40, 50, 60 minutos bem, depois a queda acontecia, e falhas cruciais, começavam a acontecer, eu lembro do jogo do Grêmio, na Copa do Brasil, que o Lúcio, agarra na cabeça do gol do Jean Pierre, porque ele já estava completamente morto, então, os jogadores começam a se preparar, fisicamente, os jogadores começam a entender, criar um entrosamento, ele se criou, um entrosamento, entre as ideias do Dorival Júnior, o Dorival precisa passar, o que ele acredita, como ele acredita, o que ele viu de certo, o que ele viu de errado, então, o calendário do futebol brasileiro, prejudica muito, uma sequência de treinos, sei que os treinos coletivos, ainda não aconteceram, mas você já tem uma interação entre o grupo, e tenho certeza que vídeos, vêm sendo mostrados, ideias vêm sendo passadas, mas, o calendário do futebol brasileiro, prejudica muito, uma sequência de treinamentos, ao longo da temporada, então, por isso que eu falo, com essa paralisação, com esse momento, de todo mundo, está bem parecido, no nível ali, tenho certeza que, cada dia de treino, vai ser um diferencial muito grande, beleza rapaziada, tamo junto, é nóis.